Você é o amor da minha vida Alô, escuta só por um momento E não desligue o telefone ainda Preciso te provar um sentimento Amor, o teu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar Tudo ficar assim Dia vira noite, noite e dia E você não sai do pensamento Em nosso álbum de fotografia Quem é que não me larga um só momento Alô, é você meu bem querer É você, minha luz Alô, quem mais poderia ser É você, dona do meu viver Amor, o meu coração Pediu pra você voltar Amor, o teu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar Tudo ficar assim Dia vira noite, noite e dia E você não sai do pensamento Em nosso álbum de fotografia Quem é que não me larga um só momento Alô, é você meu bem querer É você, minha luz Alô, quem mais poderia ser Alô, quem mais poderia ser Minha luz Alô, quem mais poderia ser É você, dona do meu viver Amor, o teu lugar Alô, quem mais poderia ser